que faça aquilo, as críticas que acharam necessárias, que nós estamos à disposição. Você criticar, você trazer sugestões para nós, é igual o Luizinho fez aqui agora, a questão dos alunos de escola vir aqui, falar na rádio, vai ser muito importante para ele. Nós precisamos de sugestão criativa, nós precisamos de sugestões que nos ajudem a fazer o melhor a cada dia. Eu vou aproveitar, Luizinho, como espaço aqui, já agradecer a você, agradecer ao Rian, agradecer aqui ao nosso amigo Tatá, ao presidente da rádio, ao Geraldo, que está ali também, a todos vocês, ouvintes, e desejar a vocês uma excelente terça-feira, uma boa semana, e com certeza nós vamos estar continuando trabalhando para que cada semana nossa, cada dia nosso, seja melhor e que seja mais valorizado, mais alegre e mais feliz. Beleza, trazendo essas ideias, e quero aproveitar, mandar um grande abraço para a Valéria também, lá no Bairro Progresso. Nós íamos falar aqui, mas asfalto nos bairros aí, já está tudo programado, também retirar das pedras aqui também, no centro, e mandar um grande abraço também para o Flor, que está sempre ouvindo a gente aí também. A gente tem só o que agradecer. Então, Luizinho, quero agradecer e desejar a todos aí uma boa semana, e volte sempre aqui, 15 dias, se Deus quiser. Tranquilamente, estaremos aí. Muito obrigado a todos vocês, mais uma vez. Beleza, a radioatividade é isso aí, trazendo o nosso povo, nossa gente, é o nosso capitão Ivanir. Bom dia! Hoje nós cumprimos exatamente.